Esse é o DJ F7, só toca fumadão, é o resumo do homem, é J.W.C. No Fit, no Fit Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei Tá nos jogando de quatro na alta, tu vai, você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei Tá nos jogando de quatro na alta, tu vai, você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque a piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada É cinquenta por cento, santo e o zoro Cinquenta safada, é cinquenta por cento, santo e o zoro Cinquenta safada, é cinquenta por cento, santo e o zoro Cinquenta safada, é cinquenta por cento, santo e o zoro Você sabe que eu me amarro Passei de nave, ela me viu Na rua da água, a borda no fuzil Me mamando bem, couro um pouco distante Sex faz, tô na onda do crime Tipo Hollywood Controla a vida vem por cima e na xera que eu toma Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xera que eu toma Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xera que eu vai Tipo Hollywood É o pique Ela vem por cima e toma, sequência, diz que é minha dona, quer ir pra Dubai, mas eu leva pra minha goma, quer mafu mafu, fica chapada de Colômbia, quer usufruir de quase toda minha grana, chapa do bucana, fala que me ama, toma, 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 chapa do bucana, fala que me ama, toma, 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 toma. Toma, 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 toma... do concordia pro mundo, esse é o DJ Shadim doce! Não joga pra trás, do posto em posto. Avistamentos de objetos não identificados e desaparecimentos misteriosos aumentam globalmente Enquanto testemunhos relatam luzes estranhas do céu A ansiedade é o que está acontecendo Vai cá do Martins É pardoca, pardoca, pardoca nunca é da Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a lacocha importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a lacoste importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Passa e me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu corpo de novo Eu sei que tu me pede, tu só não abre o jogo Eu tenho sim, mas tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a saliva deixa minha língua presa Porque se nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a saliva deixa minha língua presa Olha eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira cara Assim me deixa sem graça Quando tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sim, mas tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a saliva deixa minha língua presa Eu tenho sim, mas tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a saliva deixa minha língua presa L.I.P. Tubarão Falcão Umedicidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas vodká de sabor E as perversas de fevereiro e chapéu Rai Lucão, o Sonzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Rai Lucão e o Sonzão e o Sufilme Pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Luz Aulê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas vodká de sabor E as perversas de fileira e chapéu Railucão e o Sonzão em seu filme pretão Elas na carroceria bate a bunda no chão Railucão e o Sonzão em seu filme pretão Elas na carroceria Dentro da Railux, ela movimenta no metido tutu tutu Vidro embaçando, ela roçando na fileira O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Railux Ela movimenta no metido tutu tutu Vidro embaçando, ela roçando na fileira O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Railux L.P. do Balcão do Pará E pra você não esquecer É mais um do L.P. L.P. do Balcão do Pará L.P. do Balcão do Pará Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do sul, só tem menino selvagem E foi de fonte sem massagem Forra aqueles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta e moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta e moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a lade A tropa do rússio só tem menino selvagem Te fode, fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Chama as novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta e moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que solta e menino astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a lade A tropa do rússio só tem menino selvagem Tudo, fode, fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Põe o que eu disse antes de esbarcar você A Edu chega me abraçando daquele jardim Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jardim Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa, safa Porra amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca, vai Porra amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida Porra amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida Hoje eu vou sair pra te superar Na boca tá pro crime pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Vai! Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa Porra amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida Porra amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida É o gigante qual de anão Pra tocar no paredão Mais um rock, rock, satando de quatro Mais um rock, rock, satando de quatro Ica, 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 ica Kevin, eu creio de bando pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, 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 sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, 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 sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer Que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria Pede putaria Então vou te dar Balançou Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Tua pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, toma Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cara do DJ Felipe O que é que ela quer, o que é que ela quer? Tua pede pro cria Perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Sabe com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Ela pede pro cria Ela pede pro cria Então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer Senta Eu tchau Ela pede pro cria Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, toma Toma, toma, toma Eu tchau Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando Mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Da mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Tu vai tomar Sem parar Tu vai tomar Sem parar Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Manda parede Pó que pó que pó Manda parede Pó que 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 pó Fico aqui imaginando Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando Mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho Até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Da mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma pó que pó Manda parede Pó que pó Manda parede Pó que pó Pó que pó Pó que pó Bem no pó Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Mas se encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Eu tô apaixonado E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E a paixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família E a paixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E a paixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E a paixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui lembrando cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Ai, ai, bebê Ela é a pada dela, Brasília Ai DJ Lúcias DJ Lúcias Yeah A gente não faz música, faz hit Na, na, na Vem pra cá, meu bem Vira minha neném Vou fazer um harém Só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes, vem Vem pra cá, neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha A noite virou revoada Vem andar de carro, vixe Que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha A noite virou revoada Vem andar de carro, vixe Que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Vem pra cá, meu bem Vira minha neném Vou fazer um arém Só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar Outro patamar que hoje eu vou te fazer Vem na Mercedes Vem pra cá, neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha A noite virou revoada Vem andar de carro, vixe Que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha A noite virou revoada Vem andar de carro, vixe Que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Que a beca tá rebaixada 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 Ó o nome do pavá que ali ó Segura! 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 Chegou o malvadão, agora eu vale parar E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô vazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Ah, ah, ah Estourou papai! Pra cima! É o nome do papai! Chegou o malvadão Agora o vale para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô vazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bote-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Ah, ah, ah Estourou papai! É o nome do papai! É o nome do papai! É o nome do papai! É o jacaré! 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 Toma 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 Defada Dama, tomatata Dama, tomatata Dama, tomatata Dama, tomatata Você que pediu De cada Safada Eu desandando com as piranha Futeboladão Hoje é noite de match, match Várias posições Se você quer um paint É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Você que pediu safada Você que pediu safada Você que pediu safada Toma toma tapa, toma toma tapa, toma toma tapa Você que pediu, safada Toda vez a história é essa Cê inventa um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Toda vez, a história é essa Sem inventar um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Dizinho do cara é mó paz Várias bebê pra sentar pro pai E o brabo tem nome Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans, quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com a sua talapada, cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima, respeita o faça, não me subestima Não vai subindo, não vai subindo, não vai subindo Então vai descendo, 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 então vai travando nossa roça Sali entrando, aguenta calada Novidade na área, carne nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans, quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com a sua talapada, cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima, respeita o faça, não me subestima Não vai subindo, não vai subindo Então vai descendo, 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 então vai travando nossa roça Sali entrando, aguenta calada Segura, 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 segura Assim ó, assim ó Com meu sonho, ela beija e dança, ela faz um tiktok Sempre que o app tá abandando, a minha porta é toque, toque Se eu tô num baile, ela joga, enquanto eu conto os maluco Nesse povo de vulcano, mais tarde tem ploc, 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 ploc 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 E aí é pecado Flamengo, não está caro Versátil na minha city, traficando o necessário Hoje é poucas ideia, com a média no cenário O preto porta grife pra não ser mais humilhando o diamante raro Ploc, 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 ploc Mais tarde tem bloc, 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 bloc 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 E aí, 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 aí e aí Peikard, o Flamengo não está caro Vestima, tu não me assentei, traficando o necessário Hoje é poucas ideia pra comédia no cenário O preto porta grifa pra não ser mais um milhão do diamante raro Block, 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 mais tarde tem block, 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 block Estoura o papai! O que é isso? Eu sei que é amor Nós dois entramos no carro Entre beijos e amassos Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou E nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo Por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou, não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum texto do coração Mas não adiantou, não, não, não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxúria e da mansão Mas nunca me entregou nenhum texto do coração Mas não adiantou, não, 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 não Já dá valor pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até lá ganhei o cabaré Mas não adiantou não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou Mas não adiantou É pra tocar no paredão Isso é meu do papai Ó nós de novo aqui ó É o DJ Luz É na pisada Ela pode fazer o Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saem Atratela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Isso é bizarro! A gente não faz música! Faz hit! Segura! É o DJ Lúcio! Ela pode fazer um TikTok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva a curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o TikTok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Leva a curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saia Tratela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda Em cima do seu preconceito Segundo É o DJ Luz Olha o Nando Pavaque aí Chama Nave baixa da deboche no pontão do lago sul Bate o racha da Ceilândia passando no pistão sul Furabris, Dois, Opalatris, Avelho e o Subaru E pra boi que se incomoda Nóis manda tomar no Ai Presta, nitro na reserva Que hoje nóis começa Sem saber quando vai acabar Presta, uísque e muita erva É que hoje nóis não presta Tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei Raspa as carenada Cardiei, colorei Vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer Só tô contando os plaques Se me ver com você A fiel vai enlouquecer Então calma, se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Calma, se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos maloca Reboada dos maloca Reboada dos maloca Nome baixa da deboche no pontão do lago sul Bate o racha da Ceilândia passando no pistão sul Fura, blitz, dois, opa, ladri, salveiro e o subaru E pra boy que se comanda, nós manda tomar no ai Presta, nitro na reserva, que hoje nós começa Sem saber quando vai acabar Festa, uísque, muita erva, é que hoje nós não presta Tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenadas Cardiei, colorei, vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques Se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca E voada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Qualquer pesceta pra mim, me doge porque eu vou E aí, velho? E aí, velho? Taca nessa nóbia dentro do gol Dentro do gol Me diga que esse popô vou te amassar dentro do gol Ba novinha que biscula, achou? Olha só como o jogo virou Nós de PM Inlandia em casa Mas ela só quer peão de gol Vagabundo fica perguntando Por que que a vida é assim? Nós de Plex cheio de novinha Os boys de Ferrari andando sozinho Vai! Vai! E ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Eu vou tacar nessa novinha dentro do gol E me instigou com esse popô, vou te avançar dentro do gol, 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 gol Vai! A novinha que me esculachou, olha só como o jogo te virou Nós vem em Milande em casa, mas ela só quer pião de gol Vagabundo fica perguntando, por que que a vida é assim? Nós o pleco cheio de novinha, os boy de Ferrari andando sozinhos Fora! E o curra! Tá com essa novinha dentro do gol, 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 gol E me instigou com esse popô, vou te avançar dentro do gol, 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 gol E ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Eu vou tacar nessa novinha dentro do gol E me instigou com esse popô, vou te avançar dentro do gol, 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 gol Vai! Oi, oi! Xiu! Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela, Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém 정 que sentar pra Yun don't do gol, gol in a feira da beira da Fafaela Fala de Ben, seu fog, foge bem Dan vitor, nós comparam aqui Pergunta Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta na soca de igual não tem Que depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém Fode bem, se fode, fode bem Fode bem, se fode, fode bem Bem, se fode, fode bem, se fode, fode bem Fode bem, se fode bem, se fode bem, se fode bem E aí